Música O deputado estadual Luiz Tchê voltou a ser aliado do governo do estado. Um anúncio foi feito nesta quarta-feira em uma coletiva imprensa. O rompimento durou pouco mais de três meses. E de volta ao bloco de sustentação do governo, Tchê é mais um soldado na campanha de Marcos Alexandre, a prefeitura da capital. Há dois dias, essa cena parecia improvável. O deputado estadual Luiz Tchê abraçando o governador Tchê Viana. Há 90 dias, o parlamentar rompeu com a Frente Popular, levando o PDT para os quadros da oposição. Passado o primeiro turno da eleição, Luiz Tchê surpreende. Volta para a Frente Popular. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, juntamente com o governador Tchê Viana, esclareceu que não se sentia à vontade na oposição. Não conseguia agregar os outros partidos de oposição. Disse que a maior dificuldade agora vai ser mostrar ao eleitor que tomou a melhor decisão. Eu sempre tenho dito que a gente tem que tratar as coisas com muita humildade, muita sinceridade. Eu, quando, inclusive, ontem da minha saída, eu conversei com o Bocalão, disse para ele da minha saída. Eu tenho conversado com as pessoas, as pessoas têm me ligado, tenho recebido, inclusive, muitas mensagens, muitos telefonemas. Muitos me parabenizando pela atitude de você retornar. Eu tenho certeza absoluta, claro, que nós teremos alguns problemas, mas pelo convencimento, pela política, pelo que é melhor para o nosso município, eu tenho certeza absoluta que a gente consegue virar esses votos que nós levamos para o Bocalão. A volta de Luiz Tchê é um reforço para a Frente Popular na campanha de Marcos Alexandre. Junto, leva o PDT. O governador, Tchão Viana, informou que também o PTB já anunciou que vai acampar a candidatura petista. Outra informação repassada é que candidatos a vereador de partidos de oposição que não se elegeram também estariam apoiando Marcos Alexandre. O PTB também é um partido histórico que fez a mesma opção de ficar ao nosso lado agora no segundo turno e não estava ao nosso lado. E candidatos de outros partidos, como do PMDB, do PP, do PRP, do DEM, do PRTB, todos esses candidatos se deslocaram também, vários candidatos daí se deslocaram e declararam apoio ao Marcos Alexandre. Então, é a soma desse conjunto que permite para nós uma expectativa de vitória com humildade e muito trabalho pelo Marcos Alexandre. Os discursos do deputado Luiz Tchê devem mudar a partir dessa quarta-feira na Assembleia Legislativa. Os deputados de oposição não vão perdoá-lo pela mudança de lado. Com certeza ele será duramente criticado. Falou muito do endividamento do Estado. Agora, quanto a esse assunto, ele vai preferir o silêncio. Obrigado. 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 Obrigado.